Fala Joyce Kirst, tudo bem? Estamos aqui no terceiro dia da BGS 2018, acompanhando o estande da NINVISIA para saber o que está rolando aqui. E aqui ao meu lado está o André Forte, gerente em Relações Públicas da NINVISIA, que vai contar um pouco para a gente o que está rolando. A gente está vendo aqui essa beleza aqui atrás, né? RTX 2080. E conta, o que vocês estão trazendo esse ano aqui para a BGS? Legal. A gente trouxe a nossa nova linha da plataforma GeForce, que são as nossas GeForce RTX 2080 e 2080 Ti. Elas estão equipando todas as máquinas que você vê, desde as três estações Shadow of the Tomb Raider até as 64 estações de Battlefield, sendo que 32 estão do nosso lado, 32 do lado da Hawar. É isso, a GeForce RTX, ela é o que a gente chama de reinvenção dos gráficos. Ela traz recursos inéditos para os games que até então a gente não tinha. A nossa pegada, eu diria que ela está voltada em três frentes. A primeira é o processamento gráfico, é a força bruta dela, que ela é muito mais potente do que as anteriores. Ela também te traz o Ray Tracing, que é o nosso recurso, que é a nossa menina dos olhos, é o santo grau dos games agora, que ele traz recursos de Ray Tracing que antes só eram possíveis no cinema, e agora a gente tem também nos games. E um terceiro, e também muito importante, é o nosso Tensor Core, que eles são núcleos de inteligência artificial e Deep Learning, que eles fazem com que a placa de vídeo entenda o jogo e otimize para você, para que você ganhe mais performance. A gente tem até um demo do Final Fantasy que a gente pode mostrar para vocês também, para vocês entenderem como ele funciona no jogo rodando no 4K, no Ultra, com todos os efeitos ligados, hardware desligado. Você vai ver que é realmente incrível. E essa placa, ela então tem a capacidade ali de estar rodando em 4K tranquilo, numa frequência de 60 FPS ali, nos jogos pesados? Tranquilamente. Tem gente que bate o olho ali e fala, caramba, o jogo está rodando a 148 FPS. Então assim, ela é uma placa muito boa para 1080p, é muito boa para 1440p e para 4K também. Para quem quer jogar em 60 FPS, 4K, tudo no Ultra, a RTX 2080T é a placa de vídeo ideal. E quais jogos vocês estão trazendo aqui para a galera poder jogar e experimentar essa experiência aqui gráfica? A gente trouxe o Shadow of the Tomb Raider, 3 estações, mais 64 estações de Battlefield 5, rodando 32 do nosso lado e 32 do lado da Hawar. Inclusive, uma coisa legal que a gente fez, acabou de rolar, foi uma ativação, Play Like a Girl, só com meninas. Tiveram 32 meninas do nosso lado e 32 meninas daquele lado também. Muito bola. Muito obrigado, André. É isso aí, então galera, continue acompanhando o JT para saber as próximas novidades da BGS 2018. JT para saber as próximas novidades da BGS 2018.